Quando a chuva Os passaricas tão fazendo festa Tenho saudade do carro de boi Junto com o tempo ele também se foi Estacionado no pé de joar Me dá vontade até de chorar Engenho de pau, banho de riacho Água corria de cima pra baixo Descampando grotas e ribeirão A saudade dói no coração Não, eu não nasci para viver distante Eu sei que hoje não é como antes Está bem diferente o meu sertão Eu tenho saudade d'água cristalina Quando mamãe pegava na cacimba Ou na cisterna feita por meu pai Veio o asfalto e acabou com os carreiros É perigoso, veloz e ligeiro Não dá nem tempo de apreciar A beleza da natureza Os boiadeiros tocando a boiada Muito calor e o poeirão na estrada O boi veacos caia na caatinga E os vaqueiros partiam pra cima Laço certeiro, cavalo, alazão Chapéu de couro, peneira e gibão Não tinha medo de entrar no cerrado A boi agado era a profissão Não, eu não nasci para viver distante Eu sei que hoje não é como antes Está bem diferente o meu sertão Eu tenho saudade d'água cristalina Quando mamãe pegava na cacimba Ou na cisterna feita por meu pai Não, eu não nasci para viver distante Eu sei que hoje não é como antes Está bem diferente o meu sertão Eu tenho saudade d'água cristalina Quando mamãe pegava na cacimba Ou na cisterna feita por meu pai Não, eu não nasci para viver distante Eu sei que hoje não é como antes Está bem diferente o meu sertão Eu tenho saudade d'água cristalina Quando mamãe pegava na cacimba Ou na cisterna feita por meu pai Ou na cisterna feita por minha mãe Quando mamãe pegava na cacimba Ou na cisterna feita por meu pai Não, eu não nasci para viver distante Eu sei que hoje não é como antes O que é isso?